Fala, meus amigos, aqui é o Sondeco. Vocês já compraram um produto e ele veio tudo bichado? É, né? Normal. Isso também aconteceu comigo e aconteceu ontem. Ontem, dia 27 do 11, hoje é dia 28, eu peguei e fui comprar um fubá granfino e, pra minha surpresa, hoje quando eu fui abrir ele estava tudo bichado. Então o que eu fiz? Filmei pra vocês verem o que aconteceu, valeu? Escrevam aí nos comentários, galera, se isso já aconteceu com vocês e o que vocês fazem quando isso acontece. Assim vocês me dão uma ajuda e vocês vão ajudar pessoas que passam por um problema igual, valeu? Acompanhe o vídeo que está logo na sequência. Um forte abraço. Acabamos de comprar o fubá. Bicho andando, está aqui, ó. Ó. Fubá granfino. Olha ele aí. Desceu, atravessou, atravessou a... A peneira, mas eu não vou virar a peneira porque tem um casulo gigante aqui. Cadê? Deve estar na tua mão. Não, não está na minha mão, não. Fora esse casulão aqui, ó. Bate aí na peneira. Olha ele aqui andando, olha ele aí andando. Fora o casulão, ó. Tem um casulão aqui, ó. Aqui, ó. Cascão aqui. Bate, bate aí na peneira. Bate aí na peneira. É, logo que ele... Cadê ele? Deve ter caído no buraco do ralo. Tá caído no ralo. Ah, está aqui, ó. Está aqui andando, aí. E esse casulo aqui que eu não entendi dele. Não sei se é dele, se é de outro. É criado por ele. É criado por ele. Aí, firma aí dentro, aí. É criado por ele, isso aí, ó. O milho não tem isso, não. Tá? Olha a marca. Fubá granfino. É. Não é marca ordinária que ele... É fubá de marca. A gente sempre procura comprar na medida que é possível. A qualidade é melhor. Aqui está a nota. Comprado ontem. Fubá granfino, ó. Fubá granfino, um quilo. Três e quarenta e nove. A data. Que foi ontem. Deixa eu ver o dia que é quinta aqui. Dia vinte e sete, ó. Está aqui na minha mão. Vinte e sete do onze de mil e vinte e três. Vou continuar peneirando para poder ver o que a gente vai encontrar mais nisso aqui. Opa. Você já compra o produto, já vem bichado de fábrica. Ah, mas você... Você vê que vem de fábrica. O saco lacrado, se o saco tivesse com buraco, tivesse rompido, você presumiria que o bicho invadiu durante o armazenamento. Mas com o saco fechado... Não peneira com muita força, né? Não passa... Deixa eu balançar aqui. Ó, mais casulo, ó. Mais duas. Mais, aí, pois é. Ó. Olha que as casulas. Aqui. A qualidade dos produtos que a gente consome nesse país. É a qualidade dos produtos que nós confiamos, esse que compramos. E não adianta nada. Deixa desejar. Você paga mais caro numa marca, achando que você vai ter qualidade. Na verdade, você não tem. Até mais, ó. Olha. Deixa ele casulinho aqui. Um casulo aqui. Mini casulinho, né? É. Pequenininho, mas... Matezinha pequena. Vou peneirar tudo. Já que eu abri pra confirmar a situação, eu perguntei mais essa confiança nessa marca. Ah, compra essa porque é boa. E, às vezes, eu uso até sem peneirar porque eu confio. Quando chega agora aqui dentro... Tem mais casulinho também, né? São os bolos. Não tem mais, não. Acabou. Tem mais casulinho também. São os bolinhos que elas se formam. Pra você ver que se você deixa aí no armário, sem verificar, quando você der conta, tá tudo encestado do bicho. Aí você vai usar o produto depois de um tempo, você pensa que do bicho no seu armário. E não foi. Já veio com o bicho da fábrica ou da loja onde vende. E é isso aí. Tá aqui a data. Hoje é dia 28. Foi comprado ontem. Fim do dia, ó. Dia 27 do 11, às 17 horas e 47 minutos. Tá aqui, ó. Emanuel, comércio, conhecido aqui em Campo Grande como Rede Economia e em vários lugares também. E aí, ó. E aí, ó.